Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Mano é o Mano. Quem vos fala é Mano é o Pedro, então já chegue deixando o seu like aí, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e vamos dar um rolé hoje debaixo de chuva. Caiu água em Amagosa, hoje 4 dos 4 de 2022. Ali, né, vou ali, saindo aqui da garagem agora, fazer um, deixa eu fechar o vidro aqui, fazer um, uma impressão, né, pra mandar. Então, vou mostrar pra vocês aí, já ir mostrando pra vocês, beleza? Então, vou só fazer uma impressão de um formulário pra mandar ainda hoje, então, não pode ficar pra amanhã, né? Então, já aproveitar e deixar vocês, todos e todas, Bem informados sobre o que acontece na nossa cidade e região, beleza? Então, ultimamente não vem acontecendo nada, eu não adoro, né? E essas são as informações de hoje. Quem tiver alguma informação É, daqui, da cidade, pode deixar aí nos comentários, beleza? E, porque eu mesmo não tenho nenhum, né? E caiu água mesmo, galera! Chico, viu? Tempo bom! Tempo bom, tempo bom! Eita, benza, adeus! Benza, adeus! É isso aí, chuva! Sobe, chuva, chuva! Então... É... Já me perdi todo aqui, porque... Preparo um roteiro aqui pra... Fala, né? A minha fala, porque aqui não precisa de roteiro, porque é só gravar o que... O que... Vinha pela frente. Mas... É... Organizei... Alguns pontos e acabei esquecendo, mas... Não tem erro, não. Né? Só dizer que... Dizer que... Pessoal aí, deixar um... Já ia esquecendo aí, deixar um salve. Abraço pra... É... Maciel e Osiel. Acho que é isso. Meus vizinhos... É... Que tá sempre ligado aqui no canal, né? Eles, inclusive, tem um canal também. Eles postam games, essas coisas. Então, qualquer coisa, vai lá no canal deles. Maciel e Osiel. Deixe seu... Comente aí no... No vídeo que eu vou fixar. Pra galera se inscrever no seu canal, beleza? Os meninos bons. É... O pessoal tá pedindo muito, né? Perguntando muito. É... Por que eu não... Nunca mais gravei, né? Eu venho... Tô gravando agora com menos frequência. Mas, assim... Já gravei alguns vídeos aqui explicando, né? Me justificando aqui, né? É devido ao tempo. Mas... Vamos voltar à rotina de gravar vídeos. De mostrar a cidade, né? Porque o objetivo aqui do canal é esse. É mostrar a cidade. De Amargosa. Por quê? Porque daqui a... 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos... Tem um registro aí da cidade. É... Rua... É... Essa rua aqui, atrás da feira, né? É... Chegando na rua da rodagem. Então, daqui a 10, 20 anos... A galera vai... A galera vai... Assistindo, né? E aí vai dizer... Poxa... Olha a minha infância. Onde eu... Passei muito pela essa rua. Olha como tá mudada. Porque... Né? Consequentemente... E as mudanças vêm. Então... Olha... Como era... E como é hoje. Né? Então... De repente, alguém que passa no vídeo... Né? E agora, por exemplo, esse pessoal aí... Aí daqui a algum tempo vai dizer... Ô... Rapaz, eu tava passando nessa hora desse vídeo. Então a ideia é essa. Né? Não é... É... A ideia do canal é essa. É... Deixar registros aí... Pra gerações futuras. Futuramente aí... A tecnologia já vai estar mais avançada, né? A qualidade da... Da imagem vai ser bem melhor que essa. Não que seja ruim agora. Pra época... Né? Pro período... A qualidade aqui é excelente. Nós estamos gravando aqui em 4K. Né? Então é excelente. Mas daqui a 10, 20 anos... Né? Talvez seja... Esses 4K não é... Não chega nem perto, né? Hoje já tem... Essa câmera mesmo grava em 5K. Só que o... O aparelho, por exemplo, que eu edito... Não suporta, né? Então... Só vai até 4K. Pra você ver. Então já tem câmeras hoje que gravam em 8K. É... Tecnologia. Né, galera? Então... É... É... Como eu vinha falando. Né? Estamos aqui... Na... Passando na frente do Bradesco. Então futuramente aí... É... Possivelmente ainda vai estar aqui essas agências. Esse Bradesco, o Banco do Brasil. É... Galera nova aí que hoje tem o quê? 10 anos. Daqui a 20 anos vai estar com 30. Puxa... É... É... Me lembro muito bem de sair. Já passou. Então é bom, né? A gente relembrar. Fazer memória. Então... O intuito do canal é esse, né? É... Claro. Crescer sim. É... Que o canal cresça. E pra que o canal cresça, a gente precisa... Que vocês... Com que você... É... Se inscreva no canal e curta. Né? Você curtindo... A tendência do canal é crescer. Mas... Não é o único objetivo aqui. Né? Não é dizer... Ah, não. Eu quero que o canal cresça. Eu quero que o meu canal seja... Né? Um canal de muitos inscritos. Muitos views. Pra eu ganhar dinheiro. Nada disso. A gente faz aqui o trabalho ainda. Óbvio. É... Pago aqui pra... Né? Porque tem todo o gasto. Todo o custo do combustível. Pra... É... Fazer o... Conteúdo. Então... É... Se... Futuramente aí... Com a ajuda de vocês. Né? Se quiser deixar ajuda financeira. Beleza. A gente sempre deixou o Pix aí. Na descrição do vídeo. É... Vai ajudar. Vai ajudar. Sim. Mas assim... A maior ajuda é o... Deixar o seu like. É curtir o vídeo. Comentar. Se não é inscrito. Se inscrever. E pronto. Só basta isso. Pra você. Não é nada mais... O canal é... Muito importante. Então... Isso vai dar sobreviva ao canal. E... E crescendo aí. A gente pode almejar. Né? Pra outros lugares. Sai da cidade. Como eu já mencionei em vídeos anteriores. Beleza. Mas a ideia é essa aqui. É o bosque. Né? O lindo bosque. Que futuramente aí talvez... Já tem um projeto aí de reformulação. Né? Então é isso. É isso. Vou dar uma paradinha aqui. E a gente continua o nosso trajeto. Beleza? Tchau. 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 Então... Vamos... Estamos finalizando mais um vídeo aqui. Aqui no posto de São Geraldo. Pessoal, quem conhece aqui, quem conhece as ruas, alguma loja, alguma coisa, já deixa nos comentários aí, né? Conheço. Beleza? É... A gente continua deixando sua sugestão aí. O vídeo... O próximo vídeo que é que você quer ver, né? Aqui no canal. Que... É... A gente traz aqui. Tá ok? Combinado? Vamos entrar aqui. Quem sabe o nome. Gravador? Tá com medo? Gesturador? Não. Vamos pra isso, ó. Vocês viram aí, né? Viram aí, né? Ainda bem que tava gravando, né? O cara sai de lá e entra direto. Né? Salve, Marciel. Marciel. O cara... Com o menino que eu falei, são esses aí. Vocês viram? O cara saiu ali e entrou na principal. Como é que faz isso? Tem uns motoristas aqui. Benzadeus, hein? Mas, enfim... Já deixe... Seu like aí, se gostou do vídeo. E... Até... O próximo. Se não é inscrito, já sabe. Se inscreva. Beleza? Adeu. Se inscreva. E aí